Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Anidi e esse é o Enfermagem Clássica. Nessa videoaula nós estaremos estudando sobre o diabetes gestacional. Grandes são as taxas no Brasil de morbimortalidade por DM gestacional. Então olha querido, se inscreve aí no nosso canal, ajude a família a crescer, é gratuito e vamos nessa! 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, no, 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 no. Agora eu não sou escritor. Vamos iniciar a nossa videoaula. Estudar a saúde da mulher é sempre bom. Nós sabemos que o diabetes mellitus é ocasionado pelo estado de hiperglicemia, isto é, altos níveis de açúcar no sangue. Estatisticamente falando, em relação aos nossos dados epidemiológicos, existem hoje no Brasil 14 milhões de pessoas que possuem o diabetes mellitus. Sendo que 30% desses 14 milhões não sabem que tem a doença. Trazendo agora para a saúde da mulher. O diabetes gestacional pode ser causado por qualquer nível de intolerância à glicose. Que pode ter sido iniciado antes da gestação ou após a gestação. Sendo similar ao diabetes tipo 2. Devido ao que pessoal? Hábitos de vida irregulares. Sendo que esses pacientes podem ter alguma deficiência na ação da insulina. Isto é, dificuldade da insulina colocar a glicose para dentro da célula. Enquanto que no diabetes tipo 1 nós temos o perfil de um paciente insulino dependente. Muitas das vezes pode evoluir para uma cetoacidose diabética. Já no diabetes tipo 2 nós temos sim produção de insulina. Porém pode existir ali ou uma resistência à ação da insulina. Ou uma produção insuficiente de insulina pelo pâncreas. Com isso as células do nosso corpo, os adipócitos, células de gordura, os miócitos, células dos músculos e os hepatócitos, células do fígado, não respondem corretamente à insulina. E isso acaba acumulando açúcar no sangue. Geralmente o diabetes gestacional acontece em mulheres com sobrepeso. Já entra na gravidez com sobrepeso. E isso tanto na diabetes tipo 1 quanto na 2 vai gerar um ciclo vicioso. A mulher vai tomar mais insulina para colocar esse açúcar em excesso dentro das células. Isso vai gerar mais apetite e vai aumentar mais o ganho de peso. Então a obesidade é um fator de risco assim de primeira escolha. Daí é que entra a importância do pré-natal para rastreamento da doença em mulheres primigestas ou secundigestas. Olha só pessoal, na primeira consulta de pré-natal já tem que ser feita ali a dosagem da glicemia em jejum. Valores acima de 126mg por decilitro constata-se o diabetes gestacional. Valores entre 85 a 126 tem que ser feita ali a curva glicêmica. Se após 2 horas de ingestão dos 75g de glicose, o resultado der acima de 200mg por decilitro, é diagnosticado o diabetes gestacional. Porém, se o resultado der entre 100 a 140mg por decilitro, até aí tudo bem. São os valores de referência. Em relação aos fatores de risco, mulheres com histórico familiar de diabetes mellitus, obesidade e ganho de peso, mulheres acima de 35 anos, com hipertensão arterial e também a população negra, é mais susceptível. O rastreamento será positivo se ela apresentar um ou mais fatores de risco ou se a glicemia der em jejum entre 85 a 126. E nesse caso, será necessário fazer imediatamente a curva glicêmica. Agora, se o rastreamento der negativo, ela não apresenta nenhum fator de risco e a glicemia dela der o menor que 85mg por decilitro, aí você pode pedir uma curva glicêmica por volta da 24ª e 28ª semana de gestação. Até aí tudo bem. Agora, se a hemoglobina glicada dela der maior que 6,5, porque aí já é um indício de diabetes gestacional, tá? Valores ideais de hemoglobina glicada é entre 4,5 a 5,7%, tá bom? Então, pacientes com diabetes, a hemoglobina tem que estar abaixo de 7%. E mulheres no seu período gravídico, se apresentar a hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, é considerado, né, diabetes gestacional. Mas quais são os riscos em relação ao bebê? No caso da gravidez, o pâncreas, né, ele tem que desenvolver uma quantidade de insulina um pouco maior. Pra dar conta de quem? Suprir as necessidades também do bebê, que está sendo desenvolvido ali. E quando a mulher tem diabetes gestacional, o pâncreas, ele se mostra incapaz de fazer esse papel, né, pela mãe e pelo bebê. Isso pode gerar sérios riscos. Uma vez que o bebê está exposto a grandes quantidades de glicose, ainda no útero da mãe, há maior risco de desenvolver obesidade e diabetes no futuro. Além disso, ele pode sofrer crescimento excessivo. É o que nós chamamos de macrossomia fetal. Pode ocorrer também dificuldades durante o parto e também hipoglicemia neonatal, podendo levá-lo a óbito, infelizmente. No caso do tratamento, segue o plano. Se glicemia de jejum até 110, beleza. A recomendação é uma dieta balanceada e a prática de exercícios físicos de moderada leve intensidade. Mulher está grávida, né? E de preferência a dieta tem que ser fracionada, 55% de carboidratos, 20% de proteínas, 25% de gorduras. Dar mais preferência para quem? As gorduras insaturadas. Diminuindo as gorduras saturadas, né? Que é encontrada ali na carne vermelha, na manteiga, no azeite de dendê. E dar preferência para as gorduras naturais. No abacate, que é encontrada no salmão, na castanha do Pará. E como eu disse, atividade de preferência aeróbica, tá? Você vai estabelecer um plano de cuidados com o seu profissional médico. Fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro, tá? O que melhor te atende, de acordo com as suas demandas. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que está com dificuldade em diabetes gestacional. Toda semana nós temos vídeos novos sobre a nossa boa e clássica enfermagem. Que Deus te abençoe e te dê a paz. Obrigado pela sua atenção.